O 6º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Governador Valadar, celebra 72 anos de instalação na cidade. E houve comemoração na manhã dessa terça-feira, ocasião em que vários militares foram homenageados. A reportagem está aqui. Quem que vai falar comigo sobre isso aqui? Ah é? Balança a reportagem. O hasteamento das bandeiras deu início à cerimônia realizada no pátio da unidade e reuniu os 450 policiais de 15 municípios de abrangência do 6º Batalhão. Militares veteranos e da ativa foram homenageados por se destacarem nos serviços operacionais deste ano. A salinidade de hoje vai ser homenagear os militares com medalhas de grau bronze, prata, e além de homenagear as alcanças de destaques e os destaques profissionais nesse ano de 2024. Parentes, autoridades e outros convidados participaram da solenidade dos 72 anos do batalhão. A história do 6º acaba se fortalecendo na história da própria instituição, da Polícia Militar. Batalhão pujante, batalhão onde eu tenho falado que a tropa aqui tem uma vocação operacional muito forte, labuta no dia a dia de uma forma muito firme. Agora o principal de todos é a proximidade que o 6º Batalhão tem com a comunidade de Valadares. O 6º Batalhão se tornou um patrimônio da cidade, justamente por conta da proximidade. Então é um momento bastante especial para nós, que nós fazemos aniversário, mas nós é que entregamos a comunidade o presente, por meio das operações, por meio das ações policiais nossas, por meio de ações cívicos sociais, parceria com a comunidade, parceria com a imprensa. Enfim, momento de muita alegria para nós hoje. A Receita Federal sempre trabalha em parceria com os órgãos de segurança e a Polícia Militar é um grande parceiro da Receita Federal nas operações de repressão ou contrabando e descaminho. E esse 6º Batalhão aqui em Governo do Valadares é importante demais a presença dele, a atuação dele. E esses 72 anos tem que ser comemorado com muita festa, com muita alegria pela nossa cidade. E para a Polícia Militar, não é só a corporação quem ganha como aniversário, mas também a população. A comunidade pode sempre contar conosco, pode contar sempre com a sua Polícia Militar.